E aí eu queria te perguntar duas coisas, só que precisava de um contexto antes. Quem são hoje os tripulantes do Chapéu de Palha, do Luffy? Hoje tem o Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe. Conheço o Jinbe? Conheço, até eu cheguei. Frank, Robin, o Sop, já falei? O Sop, Nami e o Chopper. Brook. E o Brook. Tem mais algum depois deles? Tem a Vivi, que é uma tripulante não oficial. Mas o que tá no barco são esses daí. A Vivi é de Alabasta? De Alabasta. Conheci a Alabasta. Ela volta depois? Ela volta. Ah, tá, entendi. E vamos lá, quais são os poderes de cada um? Mas assim, os poderes atuais, que eles começam com os poderezinhos e vão upando e ganhando poderes. Tipo, todos os tripulantes do Chapéu de Palha tem a Kumano Mi? Que são os poderes que eles ganham? Não, não. A Kumano Mi é só o Luffy e o Brook e o Chopper. Tá. E os outros tem habilidades de quê? A One Piece se divide em dois pontos, né? Que é o Timeskip e o Pré-Timeskip, que é o Salto no Tempo. Que é quando você tem a Guerra de Marineford e depois eles ficam dois anos treinando. Mas o Luffy, ele tem os poderes de borracha. A fruta dele é uma fruta que a gente achava inicialmente ser uma fruta boba, engraçada. Mas na verdade acabou se revelando ser uma fruta de uma divindade. Deu Sol, Nika. E vale até colocar que é... O nome da fruta é Hito, Hito. No meu modelo, Nika. E não modelo Nika, Deus do Sol. Deus do Sol é um apelido que deram pra essa entidade, né? Acho que você explicou isso na última live. Isso. Aí você tem o Zoro. Ele é um espadachim. Um guerreiro, lutador. Não é um samurai. Apesar de seguir os ensinamentos, porque a família toda dele vende o Ana ali. Toda a linhagem dele vende essa parte de samurais. Mas então ele segue o caminho da espada. Aí você tem o Sanji, que luta com os pés. Ele não usa as mãos porque ele é cozinheiro. Mas tipo, o Sanji tem alguma... Nenhuma fruta? Ah, nenhuma fruta. O Sanji, ele é fruto de experimentos. O pai dele fez experimentos com todos os filhos. E o Sanji, ele despertou o que a gente chama de fator linhagem, que é o DNA do mundo de One Piece. Esses experimentos. Então ele tem um exoesqueleto. Entendi. Caraca. Meio Wolverine. Só que assim, se ele se quebra inteiro, ele volta pro lugar. E ele é duro, cara. Porrada, espada, se batendo, ele quebra. Por isso que o chute dele é muito forte. E agora, por conta... E aí ele tem a outra velocidade, que ele fica invisível de tão rápido. Esse maluco chuta o ar e consegue voar. Ele é o personagem mais rápido atualmente, sem uma fruta de One Piece. Caraca. Ele some, ele fica invisível. E aí ele consegue também criar o fogo, né? Que pode estar ligado diretamente a esses experimentos. O fogo azul, né? É, o fogo azul. Eu vi uma cena disso. Me dando um chute com o fogo azul. Ele é tipo a nebulosa da Marvel, então. Que o Thanos faz os planos lá. Sim, sim. Os experimentos com ela. E ela ganha as habilidades em cima disso. Isso. E o Zoro, ele tem algum haki ou alguma fruta? O Zoro, o que diferencia dele é que ele utiliza três espadas, né? Geralmente, usam uma espada ou duas espadas. E o Zoro tem a terceira que ele coloca na boca. Aí a quarta, não me perguntam onde ele vai pôr. Vai revelar no episódio 2000. Isso. Aí a galera fica sabendo. Mas o Oden, ele desenhou os personagens com 40, 60 anos. Que é bem legal. E aí ele fez o... E aí, quando tudo deu certo e quando tudo deu errado. E quando deu certo pro Zoro, com 40 anos, ele tá no estilo quatro espadas. E com 60 anos, no estilo cinco espadas. Caraca! É, eu pergunto como ele segura. Coloca cada um de cada mão, assim. Sei lá, velho. E o Zoro, ele tem esse domínio grande de espada. Ele prometeu que nunca mais vai perder até o Luffy virar rei dos piratas. E até ele se tornar o maior esparachim do mundo no duelo contra o Mihawk. Então, ele tem um haki ultrapoderoso. Haki do rei, do conquistador. E usa três espadas. Essa é a principal força dele. Habilidade e manejo de lâmina. Entendi. Quais são os haki's que existem? Que eu conheço esse do haki do rei e do armamento. Que eu acho que é de resistência, não é isso? Sim, você tem três haki's básicos. São chamadas colorações. O nome em japonês, ele tem cor. Então, você tem três básicos. Cor da ambição da visão. Cor da ambição do armamento. E cor da ambição do rei. Tá, o da visão faz o quê? Tipo, ver o futuro? O da visão, o básico do básico permite você desviar de golpes. Você tem uma ascensão, uma visão sensorial. Você pode, sei lá... Tipo, um sharingan, um biakugan. Você pode fechar os olhos e saber quem tá passando perto de você. Não entendi. Você pode sentir a intenção da pessoa. Você pode conseguir localizar alguém distante. Então, tem vários usos. Tem um sniper. Ele consegue mirar certinho onde tá o cara pra disparar. Ah, tão atirando em você. Se eu uso o haki, você consegue desviar das balas. Mas e o uso mais avançado do haki, da visão? Da visão. Aí isso permite você ver o futuro. É o máximo? Por enquanto, sim. E alguém usa isso em One Piece? Sim. Muitos? Muitos usam? Não. Ah, tá. Até agora, quatro. Quem são eles? Katakuri. Não conheço. Katakuri, filho da Big Mom. Ah, tá. O Luffy, o Kaido e o Shanks. Entendi. O Shanks parece que é o que mais vê no futuro. Entendi. É, tipo... É um absurdo. Então, por exemplo, alguém pode ver cinco segundos e alguém pode ver um ano, sei lá. Até agora, o Shanks viu dez segundos. Dez segundos, entendi. Foi o mais longe que viu. O que é um absurdo, né? É. Pô, numa batalha? Então, e quando o pessoal fica tendo a comparar mundo e luta, sei lá, mundo de One Piece versus mundo de Naruto, você fica nesse problema, né? O haki de visão futura aí ia dificultar pra qualquer oponente. Qualquer oponente. Não tô nem falando de nível de poder, o golpe que vai ser usado. O rito de Dragon Ball que consegue adiantar o tempo. O rito ao longo da batalha, ele vai aumentando o nível que ele consegue... Mas o máximo, acho que era isso aí. Quanto mais poderoso ele fica, mais alguns segundos ele consegue... Mas acho que era um cinco o máximo do rito, não era? Um cinco. Eu acho que ele, na batalha com o Goku lá no torneio do Shamp, ele foi aumentando. É. Ele foi aumentando. Aí você consegue ver o futuro. Por enquanto é o nível mais alto avançado. Tá, o segundo é o armamento. O uso básico dele. O uso básico dele é endurecer a sua pele. Então você consegue, sei lá... Na verdade, o primeiro uso dele é você conseguir acertar o usuário de fruta do tipo logueiro, do tipo elemento. Ah, porque tem aquele do charudo, da fumaça. Isso, ele é fumaça. Ele é fumaça. Como é que você acerta a fumaça? Se você acertar uma espada nele e dar um tiro, aquilo só passa. Com o haki do armamento, você consegue causar dano em usuário desse tipo de fruta. E uma vez eu li isso, cara. Eu queria entender como que derrotava esse cara. Aí eu fui ver outras coisas. Tipo assim, tem um episódio que o Luffy derrota um cara que é feito de areia. Que é o Crocodile. Só que não era para o Luffy derrotar esse cara. Não era. Mas ele conseguiu porque as frutas também têm fraquezas. Entendi. O Luffy estava com a mão cheia de sangue. Sangue tem água. É, água. Ele conseguiu acertar o... Areia e endurece. Areia e endurece. Entendi. Agora, com o haki do armamento, ele consegue fazer isso em qualquer um que se consegue... A gente fala que é intangibilidade. Ele consegue desmontar e voltar. Com o haki, você consegue acertar. Então, primeiro uso básico. Depois disso, você consegue endurecer seu braço, sua perna. Criando uma armadura invisível. Então, você resiste a golpes. Dependendo do seu nível, você consegue, sei lá, quebrar espada para bala e tudo mais. Entendi. Com tudo isso, você pode combinar os dois. O armamento e visão numa luta. Até o momento, esse é o nível mais avançado. Não. Aí você tem o fluxo. Que é quando você, em vez de condensar no punho, você faz ele ficar em fluxo e você consegue disparar ele a curta distância. Então, tipo, meio que você joga uma rajada. Então, sem encostar, ele consegue dar uma rajada em alguém. E tem um nível um pouco mais alto que isso, que você consegue fazer o haki explodir de dentro para fora no inimigo. Tipo, dá um soco aqui e tu sente aí. Tipo assim... Sim, só que, vamos supor, você tem um haki de armamento defendendo o seu corpo inteiro. Entendi. Consegue passar o haki de fluxo para dentro. Dentro não tem como defender. Aham. E aí ele vai causar dano de dentro para fora. Entendi. Porque esse é mais poderoso do que o do armamento. Aí você consegue superar ele. Isso, ele é mais poderoso do que o básico. Porque aí você já está entrando no fluxo. Porque você fazer esse haki de armamento, ele virar uma espécie de energia que você consegue emitir ela. Entendi. Teve um episódio que eu vi uma vez, que eu estou bem atrás, só que... Eu queria ver o que estava acontecendo, aí eu vi o Luvio com o braço preto. É o haki de armamento. Entendi. Antes não tinha cor, agora tem cor. Sim. Na verdade, o haki, ele não tem cor originalmente. É colocado aqui lá para você enxergar quando está usando. Entendi. Entendi. E aí tu tem... É o visual. É o visual. Apesar de ter cor nos nomes originais, também é uma coisa muito inteligente, porque o Oda, ele escolheu essa coisa de cor porque ele combina tonalidades, né? Então você tem a tonalidade da visão, você tem a tonalidade do armamento, que você pode combinar com uma parte mais avançada. E o terceiro haki? Haki do rei. Tá. Esse aí, ele é um haki que você não consegue despertar por treinamento, ou você nasce com ele ou não. Entendi. Ah, não, rapidão. O segundo armamento. Alguém usa do tripulante de chapéu de palha? Ah, o haki de armamento? Quem não... É. O grande problema hoje que o pessoal encara é que muitos deles não tem essa parte do conhecimento básico de haki de armamento. O Frank não usa, a Robin, a gente não viu, o Chopper, a Nami, o Sop. Entendi. O haki de armamento é meio que básico, como espécie de defesa. Entendi. E eles não usam. Entendi. Não tem nenhum especialista, então, no grupo desse haki? Tem, tem, tem. Na verdade, se você pegar o trio monstro, Zoro, Sanji e Luffy, cada um deles é especialista, tem um tipo de haki. O Sanji, haki de observação, o Zoro, haki de armamento. Entendi. Ele é o mais proficiente no uso de haki de armamento da tripulação. Entendi. E o Luffy, haki do rei. Tá. E aí, o que é o haki do rei? O haki do rei, você nasce com ele, você não consegue despertar por treinamento. Não tem nada que você possa fazer pra despertar esse poder. Ou você nasce ou não. E o haki do rei são pessoas que... Elas podem se tornar conquistadoras, que têm essa ambição de se tornar um rei. E aí, você consegue usar esse poder, que é a sua própria vontade. Você pode externalizar essa sua vontade de modo de oprimir inimigo, quebrar a vontade de alguém. Então, você faz o quê? Pessoas desmaiarem. Entendi. Com esse poder. É o principal uso dele. Só que se você... É um poder mais ter esse nese, assim, de... É, mais ou menos desse nível. Não é de arma, sei lá, de combater. Não, não. É realmente essa... Porque o One Piece tem muita essa coisa da força de vontade. É uma coisa da força motriz ali do mundo de One Piece. O haki é força de vontade. Haki do armamento, pra você defender, tem que ter força de vontade. Entendi. O haki do rei, toda essa sua vontade, você consegue usar ela pra suprimir o inimigo. Se o inimigo for forte, ele consegue aguentar. Então, tipo, você vai andando e todo mundo de volta vai caindo. Vai caindo, vai desmaiando. Entendi. Só se ele for forte, ele aguenta. Tem que ser o protagonista, né, Paterson? É. E aí, agora, você tem um nível acima do haki do rei, que é você conseguir colocar isso misturado com o haki do armamento. Nesse de fluxo. Entendi. Nesse de fluxo. Esse é muito legal, porque você pega Luffy versus Kaido. Kaido, ele é um cara de 85 metros. É o Galactus do mundo. Não, o bicho é uma pilha de músculo. Ele é um touro, né, cara? O Luffy, magrelo e tal. Então, força física, o Kaido é muito superior. Como é que o Luffy consegue rivalizar isso? Com a vontade dele. Revestindo o haki do rei no haki do armamento, a vontade dele, ele consegue equilibrar a força física e com isso ele consegue lutar de igual quanto o Kaido. E se o Kaido tivesse também o haki do rei e a força de vontade maior do que a do Luffy é do mesmo nível? Aí o Luffy cair. É. Só que o Luffy tem mais força de vontade. O Luffy é a maior força de vontade da série. Entendi. É protagonista, né? É protagonista, pô. É o poder do protagonismo.